Olá, o Radar AMM, seu resumo da agenda municipalista está no ar e nesta semana movimentada chega com os seguintes destaques. Assinado o termo aditivo do Acordo da Saúde que possibilita remanejamento de recursos que só poderiam ser utilizados para um fim específico. Ainda na saúde, a AMM promove reunião entre os presidentes e secretários executivos dos consórcios que gerenciam o SAMU em Minas Gerais. Em pauta, a possibilidade de um ajuste dos repasses estaduais. A audiência pública na Assembleia debate a queda nos repasses do FPM. A AMM convoca municipalistas mineiros para a mobilização da CNM dos dias 13 e 4 de outubro em Brasília. A próxima semana, portanto, obras de reforma na sede da AMM devem ser finalizadas em novembro. Presidente da entidade, Dr. Marcos Vinícius, visitou as obras esta semana. O Radar AMM entra no ar agora. O grupo Projeto Expandiu está com uma nova sede. São mais de 500 colaboradores trabalhando para continuar, oferecendo soluções integradas e inovadoras. A empresa proporciona vários serviços nos segmentos de projetos de engenharia, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, gerenciamento de obras, investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solos em laboratório e em campo. Além de plano diretor, plano de saneamento básico e plano de mobilidade urbana. Conheça as empresas do Grupo Projeta. A saúde teve importantes encontros esta semana. A AMM, representada pelo presidente e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, assinou o termo aditivo do Acordo da Saúde, que vai possibilitar, por exemplo, o remanejamento de recursos que só poderiam ser utilizados para um fim específico. Essa é uma lei com um único objetivo, reforçarmos cada vez mais o Pacto Federativo no sentido dele. Darmos mais liberdade e autonomia para quem de fato conhece, ponta a ponta, a sociedade, os seus municípios, são os prefeitos e prefeitas. O Ministério Público não pode ser parte do problema. Nós temos que ser agente da solução. Nós estamos aqui colocando para os prefeitos a liberdade de usar esse recurso, que é de fundamental importância. Esse acordo, ele permite dar um tubo de oxigênio para quem está na UTI, porque vários municípios, a grande maioria, estão com recursos parados em caixa. E ainda na pauta de saúde, o presidente da M&M, prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, promoveu reunião entre os presidentes e secretários executivos dos consórcios que gerenciam o SAMU em Minas Gerais. No encontro, que contou com a presença do secretário de Saúde do Estado e do secretário do Ministério da Saúde, foi apresentada a situação financeira dos consórcios e destacada a possibilidade de um ajuste nos repasses estaduais. Levo daqui várias sugestões, todas pertinentes. Nós estamos universalizando o SAMU, nós já estamos com 85% do território coberto e chegaremos logo em 100%. Fico muito feliz e agradecido da M&M, junto com os consórcios, terem promovido esse encontro. Nós não queremos mais, nós queremos simplesmente o equilíbrio financeiro para que o serviço não pare no Estado de Minas Gerais. Nesta semana, a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia debateu a queda nos repasses do FPM. Um momento de ouvir e diante disso a gente extrair aqui algumas ações. Nós precisamos de recuperar as receitas para nós manter o nosso município em condições de atender pelo menos aquilo que é demanda essencial. Depois do que eu ouvi, é segurar mesmo as contas. Hoje é realmente a queda de repagandação. Nós estamos aí, bem dizer, entubados aí e com apoio de suporte ventilatório, né? E a gente está orientando aí aos prefeitos a tomar muito cuidado. A M&M é parceira da CNM na grande mobilização municipalista em Brasília, nos dias 13 e 4 de outubro. O encontro tem como objetivo lutar por avanços com o Legislativo e o Executivo, e pautas que possam minimizar a situação de crise enfrentada pelos municípios. E o presidente da M&M, prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius, que convocou os prefeitos para o ato em Brasília, esteve também essa semana presente nas obras da sede da M&M. Doutor Marcos apontou a importância desta ampliação da sede para um melhor atendimento a todos. Estou aqui na nossa sede, passando para averiguar como está ficando a reforma. Quando a gente pensou em fazer essa ampliação, claro, para atender os anseios dos senhores. Do jeito que estava a nossa área técnica, não estava conseguindo dar dinâmica. As obras estão avançadas, o cronograma está sendo executado dentro daquilo que foi combinado. E eu acredito que mais 45 dias, 60 dias, nós vamos estar integrando essa sede ampliada, reformada, para trazer mais comunidade a todos os senhores. O Radar é produzido por toda a equipe de comunicação da M&M e volta na próxima semana. Valeu! O Radar é produzido por toda a equipe de comunicação da M&M e volta na equipe de comunicação da M&M e volta na equipe de comunicação da M&M e volta na equipe de comunicação da M&M.